Localizada a 335 quilômetros da capital Terezina, em dias normais, chegar à barragem de Bocaina não é tarefa difícil. Mas, durante o carnaval, amigo, a história é outra. Olha o tamanho da fila de veículos na estrada que dá acesso à barragem de Bocaina, a cerca de 28 quilômetros de picos. Por aqui, a polícia militar montou barreiras para orientar os foliões e evitar acidentes de trânsito. Nós estamos aqui, justamente, fiscalizando os carros que estão adentrando a cidade de Bocaina, para justamente, no retorno, não aconteça nenhum acidente. Mais de 2 mil carros e nós não estamos aceitando menor dirigindo e motos sem capacete. Após enfrentar o trânsito, é hora de cair na folia. E aqui, ninguém fica parado. Tem folião que não perde uma edição sequer do carnaval da barragem de Bocaina. É uma felicidade muito grande, né? Porque a gente sempre espera que seja melhor do que no ano anterior. E, graças a Deus, esse ano a expectativa foi grande, mas ela está sendo realizada, né? Um carnaval bem maior do que o ano anterior, com uma organização primorosa e cada vez crescendo mais e favorecendo toda a micro região de picos. Mesmo com a situação difícil que a barragem enfrenta por causa da seca, o folião não abandonou o carnaval aqui, que já acontece há 13 anos. Segundo os organizadores da festa, durante os dois dias, a expectativa é que 30 mil pessoas passem pela arena. Foi muito difícil devido às situações financeiras dos municípios, porém, com todos os cortes e gastos, a gente conseguiu organizar a prefeitura e conseguimos fazer. E tenho certeza que, com sacrifícios, conseguimos agradar, vamos conseguir agradar o grande público, que até nos surpreendeu, esse grande público na Bocaina. Considerado um dos maiores carnavais do interior do Piauí, na barragem de Bocaina, todas as tribos se encontram. E a animação é garantida. É ótimo para encontrar amigos, namorados para quem não tem, eu já tenho. MÚSICA 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 MÚSICA